Muito obrigado Adhemar, muito obrigado Luiz, prazer estar participando desse evento, com os colegas que falaram na manhã, com Luiz, com o Fute. Eu quis questão que a apresentação, que essa mesa começasse com a apresentação do Luiz, porque ele publicou em 2015, final de 2015, um livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, que traz um levantamento dos fatos por ele aqui expostos, numa extensão, numa magnitude muito impressionante, muito persuasiva, muito convincente. Não há dúvida, quanto a isso nós concordamos, não há dúvida que as sociedades contemporâneas estão fazendo menos, muito menos do que poderiam, e sobretudo muito menos do que deveriam, para enfrentar os grandes problemas socioambientais contemporâneos, a começar pelas desigualdades, no plural, que marcam as nossas sociedades, passando pela exaustão generalizada dos serviços ecossistêmicos, dos quais dependem as sociedades humanas, passando, igualmente, por diferentes formas de discriminação, que não se reduzem absolutamente a problemas econômicos. O recém-lançado relatório do desenvolvimento humano menciona 73 países em que as relações homoafetivas são proibidas por lei, por exemplo. Claro que isso é um problema muito sério. Agora, essas evidências chegam ao meio empresarial, aos centros de pensamento do meio empresarial, o Fórum Econômico Mundial tem escolhido as mudanças climáticas, as pesquisas feitas no âmbito do Fórum Econômico Mundial, tem selecionado as mudanças climáticas entre os problemas que mais preocupam o meio empresarial global. Mas há duas proposições no livro do Luiz e no que ele nos apresentou hoje, mas, sobretudo, no livro, que eu acho que vale a pena a gente discutir melhor. A primeira proposição é que, no ritmo em que as mudanças nos modelos de produção e consumo que nós estamos assistindo, e, embora ele não tenha tratado nisso aqui, no livro ele reconhece que há mudanças que estão ocorrendo, evidentemente, Luiz é um historiador, então, nada mais distante do seu pensamento que a imagem estanque de que a vida é assim ou a realidade é assim, não, é uma visão de historiador. Mas, no ritmo em que as mudanças estão ocorrendo, não só nós não vamos conseguir compatibilizar o tamanho do sistema econômico com os limites ecossistêmicos, mas, como ele acaba de expor, nós já estamos no caminho reto e, se não irreversível, ao menos altamente provável de um colapso, de uma catástrofe, e de uma catástrofe, evidentemente, cujo formato a gente não pode prever, mas que quem leu, por exemplo, o romance The Road, do Macarty, que, aliás, Luiz cita no livro, e quem não leu é superimpressionante, é muito interessante, ou quem leu o livro do grande antropólogo brasileiro, também sobre catástrofe, que, ai, meu Deus, a Débora e o Vivejo de Castro vai também nessa direção, a tese não é que se nós continuarmos assim não vai dar certo, a tese é que já não deu certo. E a segunda é que já não deu... Essa é a primeira ideia envolvida na exposição que vocês tiveram hoje. O que vocês não tiveram hoje é a fundamentação dessa ideia, de certa forma, que é o ritmo que nos está fazendo caminhar em direção à catástrofe não vai ser alterado porque nós vivemos numa sociedade capitalista. E numa sociedade capitalista não temos a menor possibilidade de alterar esse ritmo. Ao contrário. Esse ritmo... A tendência, como é a tendência do próprio capitalismo, a tendência é que esse ritmo de destruição se acelere e que as tímidas forças que a ele se opõem não sejam capazes de constituir-se de nenhuma maneira, não digo nem em freio, mas em obstáculo a que a direção apontada nessa exposição e apontada no livro seja traçada. E essas duas proposições que eu gostaria de discutir. Para isso, eu quero expor três ideias centrais. Eu acho que essas proposições... Em primeiro lugar, acho muito importante o final dessa exposição, assim como é importante a finalização do livro do Luiz, em que ele procura enfatizar como cada movimento vindo de empresas, de indivíduos, de governos locais, de governos nacionais ainda mais, ou de organizações multilaterais, podem ser importantes. Ou seja, a posição do Luiz, embora ele cite o Guy Macpherson no seu livro, não sei se vocês assistiram o YouTube do Guy Macpherson, dizendo que temos dez anos, depois disso, ferrou. O que quer dizer ferrou? Desculpem o termo quase chulo. É porque a entrevista do Guy Macpherson é feita por um jornalista comediante e o jornalista vai ficando inconformado, porque ele diz assim, mas se nós temos dez anos, o que você está fazendo aqui? Vai viajar com a sua mulher, vai aproveitar o mundo, enquanto lembra aquele samba do Geraldo Pereira, que anunciaram que o mundo ia se acabar, etc. A posição do Luiz não é igual à posição do Guy Macpherson, e nós podemos ver alguns lampejos importantes de esperança. Eu acho que tem três problemas, e esses problemas não se referem estritamente ao livro do Luiz, mas talvez se refiram à comunidade que trabalha com economia ecológica, que devem ser levantados aqui. O primeiro deles é o seguinte. Por mais importantes que sejam todos os problemas apontados desde hoje de manhã, nós não podemos ignorar que houve, nos últimos 30, 40 anos, progressos extraordinários no bem-estar humano no mundo todo, mesmo na África, ao sul do Saara. O último relatório do Banco Mundial mostra como as nações, como os 40% mais pobres da população mundial melhoraram de vida de forma mais ou menos generalizada. Os feitos obtidos pela China são extraordinários nesse sentido, mas não só pela China. Pela China, pela Malásia, pelo Vietnã, etc. Mais do que isso, em muitos dos países asiáticos, há um processo simultâneo de aceleração de progresso técnico e de redução de desigualdades. Os ganhos de sistema educacional que a China está fazendo deveriam nos envergonhar, nós, universitários, que estamos aqui no Brasil. É muito impressionante como isso está se alterando. E aí os documentos internacionais nessa direção são inúmeros, não só o último relatório do desenvolvimento humano. Muito interessante, nesse sentido, o relatório global da felicidade, que saiu três, quatro dias antes do relatório do desenvolvimento humano, mostrando como o crescimento econômico, na primeira fase, entre 1990 e 2005, se dissociou do aumento da felicidade na China e, a partir de 2005, a coisa parece que está voltando a haver uma reassociação entre crescimento econômico e sentimento de bem-estar por parte da população. Então, o primeiro ponto que me parece importante é, por mais que haja, por mais que essas informações sejam significativas, relevantes, etc., nenhuma síntese disso pode ser feita se não se levam em conta os impactos extremamente construtivos que teve o progresso técnico e o crescimento econômico sobre o bem-estar das populações em termos de redução das taxas de mortalidade infantil, aumento da longevidade, melhorias de saúde, redução de epidemias, redução, eliminação de várias epidemias que marcavam o mundo até 40 anos atrás. O livro do Yuval Noah Harari, ou Modeus, cita inúmeros desses casos. Isso é muito importante e não pode se levar em conta. Segundo ponto, que eu acho que não tem sido suficientemente levado em consideração nas análises contemporâneas, são os impactos da revolução digital sobre o mundo contemporâneo. A gente tende a tratar isso como se fosse, ah, progresso técnico, imagina, você está falando em revolução digital, então você faz parte daquilo, não lembro quem hoje de manhã falou, você é do time dos otimistas tecnológicos, está certo? Seguinte, a revolução digital, nos próximos 20 anos, nós vamos ter, nós já estamos tendo, mas nós estamos tendo um pálido retrato do que vai acontecer e que vai ser muito mais importante do que tudo o que aconteceu nos últimos 300 anos em termos de transformações da vida social. O Ranufo estava falando do bitcoin e, evidentemente, isso não se limita ao bitcoin. Os impactos da revolução digital, por exemplo, na área de energia, foi fundamentalmente o que permitiu a existência dos Acordos de Paris. Se não houvesse, se não tivesse havido, cinco anos atrás, eu publiquei um livro chamado Muito Além da Economia Verde, cujo conteúdo ia, em grande parte, na direção do que o Luiz está dizendo agora. Nesses últimos cinco anos, as mudanças que houve no panorama referente às questões socioambientais e a maneira como a humanidade se relaciona com os recursos materiais, energéticos e bióticos dos quais depende, as mudanças nesse sentido foram tão impressionantes que nós temos que rever um pouco o jeito como a gente está pensando essas coisas. Não é que a energia solar está ficando um pouco mais barato. Quando, em 1958, o Voyager 4, o quarto artefato que a humanidade lançou para o espaço, havia painéis solares que custavam alguns milhões de dólares nesse artefato. Hoje, nós já estamos com menos de 50 centavos de dólares, o Watts, e, dentro de dez anos, a previsão da Agência Internacional de Energia é que o preço da energia solar por kilowatt-hora vai cair abaixo de cinco centavos de dólar. E, quando se diz, não, mas há restrições materiais para a produção de energia solar, acontece que a cada semana, quem acompanha as new letters sobre esse assunto, vê que a cada semana aparecem inovações tecnológicas que vão exatamente no sentido de superar esses obstáculos materiais. Os carros elétricos, a velocidade... A questão é a seguinte, a velocidade com que essas coisas estão acontecendo estão superando os mais otimistas prognósticos, inclusive do Greenpeace. Isso é muito impressionante. Isso não se restringe à Índia, à China. A Índia vai construir, em energia eólica, até 2022, o correspondente a seis Itaipus, em energia solar, o correspondente a quatro Itaipus. É uma transformação muito importante que não se restringe ao campo da energia. A maneira como nós estamos começando a lidar com materiais e a inteligência que vai emergir da cognificação do mundo material decorrente da internet e das coisas, também abre horizontes de transformação no plano do uso dos recursos, que são, a meu ver, extremamente promissores. O terceiro fator que eu queria levantar se refere ao capitalismo, e se eu tiver tempo, eu queria desenvolver isso mais, mas eu acho que não vou ter tempo, porque eu quero levantar uma questão referente ao capitalismo. Primeiro, é muito curioso, quando se observa o que vem acontecendo aqui desde de manhã, como tem uma virtude importante, entre outras, no livro do Luiz Seder, que é a radical consideração de que, se nós quisermos reduzir ou eliminar o crescimento econômico, isso só é possível se você eliminar o capitalismo. E é curioso que essa proposição não é uma proposição generalizada no interior da comunidade da economia ecológica. quando se fala em crescimento zero, reduzir ou neutralizar o crescimento, poucos são aqueles que dizem isso só é viável se você suprimir o capitalismo. Evidentemente. O Tim Jackson flerta um pouco com essa ideia. Enfim, qual é o meu problema com essa... Várias questões. Eu queria me fixar num. Eu acho que nós precisamos... A ideia de um mundo não capitalista, eu não consigo conceber o que poderia ser um mundo em que não existisse a entidade empresa privada. Claro, o desenvolvimento atual da revolução digital está nos fazendo, segundo vários autores importantes, encaminhar em direção justamente a um mundo em que como a empresa é um resultado da existência de custos de transação, como vocês estudaram nos seus cursos de economia e como os professores ensinam aos seus alunos de economia, e como a revolução digital tende a reduzir a zero os custos de transação, o resultado da revolução digital seria virtualmente a supressão das empresas. Mas eu não vou nem pegar por aí o raciocínio. O raciocínio que eu quero pegar é o seguinte. Mesmo as empresas contemporâneas, elas não podem ser tomadas como uma entidade cujo funcionamento responde a uma lógica que nós conhecemos de antemão e que pode ser sintetizada na ideia de que, um, elas querem acumular, e, dois, elas só vivem para o lucro. As empresas estão inseridas socialmente e é completamente diferente o significado de uma empresa na Noruega, na Dinamarca, e o significado de uma empresa num país como o Brasil. Por que essa observação é importante? Porque mesmo que o Brasil hoje e a China hoje sejam países capitalistas, e mesmo que as empresas da China e as empresas do Brasil sejam empresas capitalistas, o tipo de objetivo estratégico característico de uma empresa no ambiente brasileiro é muito diferente do objetivo estratégico característico de uma empresa no ambiente como o ambiente chinês. Qual é a diferença? A diferença é que, no ambiente chinês, existem determinações vindas, não só do Comitê Central do Partido Comunista, mas determinações que se difundem pela sociedade, voltada a uma forma de uso de recursos cada vez menos predatória, cada vez mais respeitosa do meio ambiente, com objetivos claros nessa direção e com o sistema educacional voltado em grande parte para isso. não fazer essa diferenciação me parece perder a oportunidade de colocar aquela que, sim, a meu ver, é a questão central para a discussão que nós estamos fazendo aqui, que não se refere a saber se nós precisamos crescer ou não precisamos crescer, mas qual é a qualidade do crescimento que nós queremos. As sociedades contemporâneas, se é verdade, como o Luiz fala, ao final do livro dele, e como ele enfatizou aqui, mas, sobretudo, no livro dele, tem uma parte, eu não estou com o livro aqui, em que o Luiz Ceder fala, eu falo Luiz Ceder, ele é Luiz Marcos, porque nós somos colegas de colégio de aplicação, você vê uma amizade, está anotando, em que o progresso técnico é extremamente importante. Se o progresso técnico é extremamente importante, essa é uma questão que eu acho que tem que ser dirigida àqueles que estão insistindo tanto na ideia de crescimento zero, etc. O que significa progresso técnico em sociedades que não crescem? É possível isso? Eu estou cada vez mais com a impressão de que isso não é possível, que a nossa batalha central consiste em duas coisas. Primeiro, buscar sentido, significado, nós, mas também o mundo empresarial, para aquilo que se oferece à sociedade, ou seja, reinserir a ética no interior da vida econômica. E, segundo lugar, colocar justamente o crescimento e o vetor fundamental do crescimento, que é a inovação tecnológica, a serviço das necessidades humanas e das necessidades de regeneração dos ecossistemas. Isso é muito diferente do que falar em crescimento zero ou em decrescimento. Mas eu cheguei ao meu tempo. Obrigado. Obrigado.